Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo, esse é o clima pra mais uma transmissão. Bom, a gente tá aguardando as equipes subirem aqui pro gramado. Você que tá acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. O jogo vai ser realizado no estádio do Mineirão, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já tá prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Leia Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Gol! Pintado do goleiro, bateu muito bem. Faltou um pouquinho de sorte. Ele fez quase tudo certo, exceto ter feito o gol. Gol! Por isso que não é toda hora que o goleiro tem que se atirar num canto. Ficou no meio do gol e defendeu o pênalti. Podiam ter três goleiros que vão catar essa bola, não. Haja coração, haja pés em forma, haja goleiro pra fazer a diferença. Parabéns aos vencedores. Parabéns aos vencedores. Obrigado.